Quem é cristão? O cristão é aquele que não vai mentir sobre nada. O cristão é aquele que não volta ao zero. O cristão é aquele que não engana as pessoas por sua própria causa. O cristão é aquele que não usa a coragem para fazer fortuna. Cristãos não são hipócritas. O cristão é aquele que não será enganado. O cristão é aquele que ama o próximo como a si mesmo. O cristão é uma pessoa que não vende o evangelho por um centavo ou por uma refeição. O cristão é aquele que verdadeiramente vive para a verdade divina. O cristão é uma pessoa que fala. Mas pratica tudo o que diz. O cristão é uma pessoa que anda em santidade. Ou seja, uma pessoa que é justa diante de Deus que permite que o Espírito conduza a sua vida. O cristão não é uma pessoa que faz sexo ou tem filhos sem ser solteira. O cristão não é uma pessoa que vive na língua francesa ou é chamada de União Libre. O cristão é a pessoa que não deixa que os prazeres deste mundo tomem conta. O cristão é aquele que não compra para não pagar. O cristão é aquele que toma emprestado, mas paga. O cristão é aquele que não cede à corrupção. Por isso mantém sempre a cabeça erguida em tudo o que faz. O cristão é a pessoa que não participa do desenraizamento. Que não compra os bens roubados para vender a baixo preço. O que significa um preço que não vale os bens. O cristão não é aquele que vende no mercado negro ou vende na ponta da lata no Haiti. Ou seja, aquele que vende em falsa medida. O cristão é uma pessoa que não é negligente e sempre tem a coragem de defender sua fé mesmo que isso lhe custe a vida como um idiota que se cortou por falar a verdade. O cristão é uma pessoa que não é uma pessoa que não sabe comprar a cara das pessoas para dizer o que tem a dizer. O cristão é aquele que não trairá seu irmão ou irmã. O cristão não é uma pessoa que não sabe o que tem a coragem de defender sua fé mesmo. O cristão não é uma pessoa hospitaleira. Ou seja, uma pessoa que está sempre na luta contra o zen em francês são chamados querele, quereleuse. Mas em português são chamados de barraqueiro ou barraqueira. O cristão nem sempre está no negócio. O que significa que ele está sempre à procura de dinheiro? O cristão não é aquele que rouba o poder. O que significa que está sempre no poder? O cristão não é uma pessoa de língua suja. O que significa uma pessoa que sempre é ridiculosa? É popularizada por qualquer coisa. O cristão é aquele que viveu como Jesus Cristo costumava ser. Então na igreja primitiva os não convertidos eram chamados de pessoas que viviam como Jesus Cristo era chamado. As palavras cristãs vinham da boca das pessoas. Então, se você não é cristão, sabe que não é cristão, mestre das obras é Camil Asaf, gravação e produção da C. A production. Realização, C por action. Realização, C. Obrigado.